Logo, logo o mercado vai receber novos empreendedores de mais uma turma do programa Minha Primeira Empresa. As aulas do curso começaram ontem no Senac. Começar uma empresa não é tarefa fácil, principalmente quando se é a primeira. A Associação de Jovens Empreendedores de Goiás sempre incentiva o empreendedorismo. Como mais uma ação, ela começou uma turma do curso Minha Primeira Empresa. Você tem cursos de iniciação e empreendedorismo, você tem curso de gestão da primeira empresa, plano de negócios, consultorias para crédito, consultoria para abertura da empresa. Nós estaremos acompanhando as empresas no momento mais complicado delas, que é o início, o primeiro ano, os primeiros meses de criação das empresas. O curso acontece em parceria com a faculdade do Senac, que também incentivou seus alunos a participarem do programa. Esse treinamento vai auxiliar bastante o nosso aluno na abertura de empresas, na abertura realmente do espaço para o mercado de trabalho como um todo. Na questão dessa autonomia para o empreendedorismo, para ser um futuro empresário. O analista comercial Jairo é aluno do Senac e foi incentivado a participar do curso. O que chamou a atenção dele foi a possibilidade de estar apto a empreender. Muitas empresas hoje, nós sabemos, que inicia-se cedo demais, devido a falta de conhecimento e experiência por parte das pessoas que estão administrando, sentem dificuldade. E muitas empresas chegam a falência em menos de cinco anos de vida. E esse projeto, juntamente com a faculdade Senac, tende a capacitar cada vez mais as pessoas, melhorando ainda mais a sua vida financeira e assim, prosperando cada vez mais no mundo que nós vivemos.